A nota lá no exercício, começa com essa aqui, som 1, 2, anota assim do som, do som 1, essa lá, essa aqui é o som, essa aqui é o Dó, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, tudo é família 2, G2, B2, C2, aqui vai ser o Dó, 3, D3, D3, 4, e assim vai, D4, D4, ok? Você vai ter as sete notas de um determinado número, aí depois você tem as sete notas do próximo número. Aqui todo mundo é 1, aqui todo mundo é 2, Dó 2, D2, D2, B2, C2, 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 C3, 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 C2, C3, C3, C4, e assim vai. Voltando aqui para o livro. então vocês podem terminar de resolver esse exercício aqui aqui tem a letra B desenhar a clave de fala várias vezes vocês vão desenhar para pegar essa prática aí olha só, tem essa proposta de exercício aqui é o ditado em pequenos trechos vou mostrar como que funciona esse exercício para depois numa próxima aula a gente fazer efetivamente um ditado o que é o ditado musical? o ditado é o professor tocar uma melodia e o aluno escrever mas o aluno primeiro, o aluno não pode estar vendo a partitura que o professor está lendo então quando a gente for fazer um ditado de verdade obviamente eu não vou poder mostrar para vocês essas notas aqui que estão aparecendo e o aluno também não pode ver o professor tocando no piano para não ver que notas ele está apertando naquela hora então o ditado ele vai funcionar dessa maneira bom, então o aluno obviamente tem que resolver o ditado totalmente de ouvido e como que o aluno vai fazer isso? vocês devem lembrar não sei se na segunda ou na terceira eu passei um exercício que era para cantar uma escadinha com 5 graus você canta bastante essa escadinha eu acho até que gravei uma base para vocês treinarem vocês fazem isso bastante até o ouvido de vocês acostumar quando vocês ouvirem eu tocar qualquer uma dessas 5 notas vocês vão sentir que aquela nota ou é o grau 1 ou o grau 2 ou o grau 3 lembrando que exercício para funcionar você tem que ter um ponto de referência por exemplo eu vou tocar um dó maior aqui um acorde o acorde é uma combinação de teclas ok? eu vou o teclado aqui para talvez isso ajude a compreensão é um dó maior esse acorde ele vai fornecer para vocês uma sensação de repouso no ponto de repouso no ponto de repouso é o grau 1 quando você sai um pouco do repouso você dá um passo para cima do repouso você vai estar no grau 2 observa que essa nota ela não tem o mesmo sentido de repouso que essa ok? então essa nota ré ela vai ter a tendência de cair para cá 2 ok? é isso porque eu dei esse ponto de repouso para vocês o 3 o grau 3 vai ter esse som se você treinou muito essa escadinha se você treinou muito essa escadinha quando você ouvir essa nota você já vai sentir que ela pode dar dois passos para baixo até chegar no repouso o grau 3 ok? se você tiver essa sensação se você ouvir e tem a sensação de que você pode descer dois passos numa escadinha quer dizer que essa nota que eu dei é o grau 3 ok? 3, 2, 1 pode dar o ponto de repouso de novo isso não é o 3 é um outro grau é um passo é um grau um passo acima do 3 ah sim se evitei o som do quarto grau se eu estou no tom de dó que nota que é o quarto grau? é só você pensar na escala dó, ré, mi, fá ok? eu ainda não expliquei a escala eu estou usando esse termo mas eu vou fazer uma aula só sobre escala isso vai ficar bem claro mas a escala é uma sequência de oito notas em que você em que as notas se sucedem por grau conjunto grau conjunto é um passo que você dá se você está no dó um passo sem salto você vai para a próxima nota se o dó é o nosso primeiro grau nesse tom que a gente está o segundo grau tem que ser a próxima nota um pouco acima um passo acima que é o ré vai ser o segundo grau o próximo passo vai ser o mi vai ser o terceiro grau o próximo passo vai ser o fá vai ser o quarto grau o próximo passo sim e tal futuramente eu vou dar uma aula sobre escala isso vai ficar bem claro para vocês bem explicadinho bom, voltando ao nosso estudo aqui o pré-estudo sobre ditado uma prévia sobre o que é ditado então como que vocês podem estudar o ditado em casa se você tem um tecladinho mas você ainda não sabe o acorde como eu faço acontecem essas combinações não tem problema você pode colocar a mão aqui um polegar polegar direito anota dó e cada dedo pousar numa tecla ok com essa forma aqui você tem como estudar os cinco primeiros graus da escala de dó maior e se acostumar com o som que ela vai ter assim só que agora você vai tentar cantar afinando muito para a nota a voz masculina na verdade ela naturalmente vai soar nessa região aqui também é dó só que é um dó uma oitava mais grave então a voz masculina vai soar mais naturalmente aqui na região do dó 2 e a voz feminina tá muito agudo para eu cantar e minha voz está fria eu estou agudo para eu cantar nessa região mas a voz feminina vai soar nessa região aqui voz masculina você acostuma bastante você pode acostumar também começar a fazer salto por exemplo você põe os cinco dedos daqui o polegar no dó e cada dedo pega a próxima tecla só tecla branca por enquanto você pode começar a fazer salto o que é salto? é você não ir para a nota vizinha você pular para uma próxima por exemplo você viu que eu toquei os graus um, três e cinco ou você pode fazer você pode misturar grau conjunto com salto grau conjunto é quando é uma nota uma do lado da outra e salto quando não é um do lado da outra por exemplo um, dois, seis a, dois tocando junto como eu estou fazendo para você fazer essa brincadeira com os saltos como eu estou fazendo agora primeiro você tem que fazer ela só com grau conjunto ou seja uma nota colada com a outra um, dois, três, quatro, cinco vocês fazendo isso bastante essa semana numa próxima aula de teoria a gente já pode fazer um ditado o que eu vou fazer no ditado eu vou tocar as notas mas sem vocês verem tocando e sem você ver a partitura e vocês vão anotando aí na pauta vou anotando na partitura colocando as bolinhas por exemplo se eu tiver isso aqui é o dó só tem o ponto de referência o ponto de repouso é o grau um se você ouvir esse som aqui ele é o repouso não, não é o repouso é isso aqui é o grau um então esse som se você treinou bastante o exercício você vai sentir ah, esse é o grau cinco cinco, quatro, três, dois, um assim se ele é o grau cinco se eu tô no tom de dó maior quando eu falo que eu tô no tom de dó maior quer dizer que o meu ponto de repouso é a nota dó a quem vai ser o quinto grau de dó? dó vai ser o grau um ré é o dois mi é o três fá é o quatro sol é o quinto grau aí você vai lá na partitura e desenha a bolinha no sol vou pra partitura aqui só um momento né, você iria pra uma partitura e desenharia pegaria uma partitura partitura em branco obviamente aí no seu caderno né e desenharia a bolinha aqui eu tô desenhando com o mouse então tá ficando bem ruim mas se desenharia uma bolinha se anota só o que eu quero representar eu desenharia a bolinha aqui na segunda linha ok aí ó se por exemplo esse aqui é o grau um se eu ouvi esse som se você treinou bastante aquela escadinha um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois se você treinou bastante isso quando você ouvir esse som você vai sentir que ela é o terceiro grau né então o que você escreveria? só um momento aqui o que você escreveria? deixa eu achar a ferramenta certa aqui vou apagar um pouco aqui pra ter um espaço pra eu desenhar tô me acostumando com essa ferramenta aqui pronto vou apagar aqui um pouquinho é, se você ouve se você tá no que? se você ouve esse som ó aí você, o que que você faz? você desce até o repouso passo por passo como se fosse descer uma escadinha ah, eu tava no grau três aí você desenha quem é o grau três do dó? é a nota mi, né? onde eu desenho o mi? ah, eu desenho o mi na primeira linha não é isso? como a gente aprendeu lá nas duas primeiras aulas é assim que funciona o ditado tá? por enquanto a gente não tá tratando da duração dos sons no ditado por enquanto é só da altura a altura diz esse é dó, ré, mi, fá, sol ok? a gente também não vai tratar da nota lá e da nota si por enquanto vamos ficar só com os cinco primeiros graus é isso bom estudo e até a próxima aula e até a próxima aula